Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Brasil é referência internacional em amamentação. Para se ter uma ideia, o nosso país está na frente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da China. Na última semana, o Ministério da Saúde promoveu um evento na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, para lembrar a Semana Mundial da Amamentação. E o ministro Ricardo Barros aproveitou a oportunidade para divulgar os resultados das políticas brasileiras de incentivo ao aleitamento. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. Durante o evento que marcou a Semana Mundial da Amamentação, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou algumas políticas de incentivo à amamentação e o quanto elas são importantes para a saúde dos brasileiros. A amamentação será uma prioridade do nosso governo. Entre 1990 e 2014, a mortalidade de crianças menores do que 5 anos caiu 80% aqui no Brasil. E o aleitamento materno é um dos principais responsáveis por isso. 41% das mulheres brasileiras amamentam seus bebês exclusivamente até os primeiros 6 meses de vida. Nesse quesito, o Brasil está à frente de países como o Reino Unido, Estados Unidos e China. O aleitamento materno é muito igualitário na medida em que ele é acessível a todas as camadas sociais e ele é um dos comportamentos positivos de saúde que é mais frequente em pobres do que em ricos. Então, acho que nós temos muito o que festejar que o aleitamento materno, ele realmente, ele diminui a desigualdade e ele é acessível a todos. Dentro das ações do Ministério da Saúde, mais de 22 mil profissionais já foram capacitados para incentivar o aleitamento materno. O Brasil conta com 220 bancos de leite humano e incentiva empresas a implementarem salas de apoio à amamentação. É pelo leite materno que os bebês recebem anticorpos e nutrientes essenciais. Isso evita uma série de doenças logo nos primeiros anos de vida, o que representa também uma economia de recursos da saúde. O Ministério da Saúde quer fortalecer as estratégias de incentivo à alimentação saudável, à boa nutrição e à saúde. O objetivo é combater a má nutrição e a obesidade infantil. No Brasil, 33% das crianças de 5 a menores de 9 anos de idade têm excesso de peso e 7% têm desnutrição. Por isso, fortalecer estratégias que promovem a saúde, a alimentação saudável e a boa nutrição é fundamental para combater a má nutrição e a obesidade infantil. Durante a segunda edição do evento de alto nível da iniciativa Nutrição para o Crescimento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, convocou várias lideranças políticas para juntos agirem rapidamente. Mas já estamos em 20 de obesidade e 53 de sobrepeso. Então, nós realmente temos um novo desafio pela frente, que é educar a nossa geração para que ela aprenda a ter uma alimentação saudável, que ela coma aquilo que lhe faz bem e não aquilo que lhe mata a fome. Esse é o desafio. Estou propondo, e já tive o de acordo do presidente Michel Temer, que todas as refeições compradas com recursos públicos sejam do protocolo de alimentação saudável, inclusive cestas básicas. O objetivo da iniciativa Nutrição para o Crescimento é promover o compromisso político global pela nutrição, aumentando os recursos investidos e o engajamento dos governos. O encontro promoveu discussões sobre formas de alcance das metas globais e melhorias da nutrição, principalmente da infância. Entre as estratégias do Ministério da Saúde para promover a alimentação saudável, estão acordos com a indústria para reduzir a quantidade de sódio, açúcar e gordura nos alimentos. Quase 15 toneladas de sódio já deixaram de ser consumidos pelos brasileiros em quase 4 anos de acordo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.